Bele Bolinha Mano, você tem que mandar pra mim Eu não sei o que eu fico a Bele Belinha Eu nunca mais lembrava dela O que a Bele Belinha fez, mano? Eu vi um clipe dela no Twitter esses dias Dela e a MC Pipoquinha É MC ou MC? Mano, eu nunca sei falar Cadê? Manda o clipe da Bele Belinha O que eu fico com o olho dela? Não sei o que é normal? Não é não Mini querida provando coro Mini Mini querida Ou seja, criança provando coro Boa A Bele Belinha é muito da hora, mano A gente tá assim com a Mini querida hoje Mano, mas a maquina sem... Mano, é a maquina Impossível Essa menina sem mal de idade Impossível Impossível Não, não, não Impossível, impossível Não, é Talvez até surja Pessoas falando Ah, só gol, mas Com 16 anos já bebi A maioria das pessoas começa a beber com 16 Ainda que seja errado Ah, beleza Mas isso aqui Isso aqui não tem nem 15, eu acho, mano Então uns 10, eu não sei Não sei, mano Não sei Olha o que é a primeira vez Mano, que pena dar essa menina, né, mano A mãe não ensina nada A mãe nunca deixou ela experimentar na casa dela E só a Bele Belinha tem que dar o primeiro gole pra ela, né Você vê como é que a mãe cuida dessa menina É bom? Mentira Mentira Mano, é muito tristeza Menina querendo entrar aqui no grupinho da Bele Belinha Achando que a Bele Belinha tá mó cool Mas na verdade não é mais cool Nunca foi cool, cara Não sei, mas não Vai jogar Vai jogar Hot Wheels, mano Vai jogar Club Penguin Jogar um Minezinho, vai Ó, prova, dá um banho Se você gostar, você vai dar mais Se você vai dar mais Se você vai dar PT Se você vai passar mal Vomitar aí Fica tudo espanhando no chão Babando com raiva Sai do espuma branca da boca aí A gente para aí Ah, tá censurado, galera Então pronto Não tem mãe compreender a Bele Belinha É isso A Bele Belinha tá impre... Impreendível Não tem mãe compreender Porque não foi provado nada Ela não bebeu, não Mano, vocês me mandaram Falando que ela tinha bebido Bebida alcoólica Mas não deu pra ver nada Então não bebeu, não Bom Mano, olha que tristeza Olha o que tá acontecendo Essa menina aí Provavelmente estudante Tirar nota 8 e meio na escola Ela gosta de português Ela gosta de português Sim, família normal De boa brasileira Como que... Onde que ela... De onde que ela saiu Quem deixou ela ir, tá ligado? A mãe tá vendo isso? A mãe tá vendo isso? Ela disse que era fake Ela não deu corote Ah, psiu Muito fácil falar que é fake Vou matar alguém aqui, ó Mas é fake Mas é fake Matei a pessoa é fake, ela É isso aí, crianças Bebida é legal Se você já tem 9 anos de idade Pode beber Beba corote Faça como a Bele Belinha Pode beber Todo mundo vai beber Bebida pra criança é legal Beberia mais ainda Até passar mal aqui Bonito, bonito Criança é bem bonito Aí criança de 8 anos de idade Chega ver o TikTok aí Mãe, o que que é corote? Aí pronto Já cai no mundo dos crimes Das drogas Pra você cancelar de novo Não, tipo assim Ela fez isso Se pá Porque tipo assim Ela não tava mais em alta Que é normal Não tava mais em alta E ela sabia que isso Chamava a atenção da internet E funcionou, né? Esse tweet aqui tem 1 milhão de views 15 mil likes 4 mil retweets Funcionou, ela conseguiu A Bele Belinha se pronunciou Após o vídeo Oferecendo bebida alcoólica Pra uma criança Era meme Essa aqui? Essa menina? Ela percebeu Pô, a internet Tá massacrando A menina Participa do vídeo Doceamento sobre o vídeo do corote Cara, que elas ficaram uns 10 minutos Pra falar isso junto, hein? Certeza Doce, três Nossa, são dois, três e já Aí fala Certeza Roteiro bom Gente, a gente veio falar a respeito Sobre um vídeo Que eu postei aí Nesse último final de semana E a repercussão dele Que teve A gente não esperava Ela não esperava a repercussão Duvido Nossa, eu duvido Que a Bele Belinha Não iria esperar uma repercussão Quando ela tivesse feito um vídeo Dando bebida alcoólica Com uma menina de 7 anos de idade Que fosse acontecer Tudo que aconteceu A gente queria começar falando Que naquele dia A Lívia tava com a responsável dela Que é a Kepp Elas são irmãs Tá, são irmãs, são irmãs Então, beleza Pode fazer tudo Pode fazer tudo possível Que nada vai acontecer Não vai ter Não vai ter Munição? Pode ser Não era bem isso Repercussão? Consequência Consequência, pode crer Ela tava acompanhada E tipo, ela não bebeu Ela tava acompanhada Então podia beber Então podia beber Beleza Da hora E tipo, ela não bebeu de verdade A Lívia, ela me acompanha também Eu me lembro Uma pecinha E aí a gente Quem acompanha sabe Do negócio do corótico Ela falou Quem me conhece sabe Só que de uma forma diferente Foi literalmente isso Foi literalmente Por isso que eu achei engraçado Desculpa Aí a gente pensou Em fazer essa brincadeira Realmente Pensei em fazer uma brincadeira Contra a lei brasileira A gente não pensou na hora Em tudo que fosse causar Foi realmente sem pensar É foda É foda Já três pessoas Ninguém pensou na hora Mano Sobre o que será Que vai acontecer Se a gente postar pra internet Que a gente tá dando O bebido pra uma criança Ninguém pensou Impossível Impossível Que três pessoas Não conseguem pensar nisso Impossível 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 Mano Impossível Porque ninguém viu Tipo mano Será que é zoado Será que é zoado Foi errado Eu peço desculpa Pra vocês sobre isso E desculpa Pronto Agora ela Tá absorvido Todos os problemas Acabou Legal Bebelinha Nosso intuito também Não era nem incentivar Crianças a beberem Qualquer tipo de bebida alcoólica Mas incentivou Minha irmã chegou Anteontem Minha irmã tem 5 anos de idade Falou assim Quero beber o corótico Bebelinha Minha fã Minha ídola Ídala A gente sabe que isso faz mal Tanto pro nosso organismo Quanto pro organismo De pessoas que ainda Não se desenvolveram 100% Qualquer não faz mal Na real né Qualquer pessoa faz mal Também precisa Vai pegar uma úlcera Depois Mais uma vez A gente pede perdão Por tudo isso Que aconteceu E se você se sentiu Ofendido De alguma forma Desculpa também Eu percebi Muito que o vídeo Foi sem noção Tanto que eu cheguei A apagar em 15 minutos Porém O povo foi compartilhando Compartilhando E as páginas de fofoca Ficaram postando Choqueio Afinetei Claro Normal né Mas agora Pra eles virem me perguntar Se realmente tomou Se não foi Tem que Tem que perguntar Pra o menor sentido O que tem que perguntar mano Você que tinha que ter falado né Ou sei lá no final do vídeo É só meme Fala o que Tem que perguntar mano Você que tinha que falar Alguma hora cara O que tem que perguntar cara Oi Não teve né Só postaram lá Quero ver postar O pronunciamento também né Porque pra falar mal Sempre aparece um monte de gente Esse vídeo aqui Tá numa página de fofoca Então Postaram mano Também Isso não justifica o fato Porque gente Vocês sabem Saiu uma fumação aqui Cara Que isso O que é isso aqui Cara Essa fumação Alguém fumando Uma maior vapizão Maconha Da lá da criança Mano Meu Deus Esse cara não tem salvação Não Isso aí Isso aí Que isso Não para Incenso Mano Incenso tá puto então Ele ficou muito Do nada Ele saiu muito É churras Ah Então é churros Que isso aqui Ah que ando vi Da Belle Belinha Que isso Não entendi Belle Belinha Foi encontrada morta Com 75 filhos nas costas Nem tava sabendo Exatamente Eu acho que É um erro Não apagou Porque a gente Errou Fazendo esse vídeo De mau gosto Que justifica o fato De vocês estarem Desejando a morte Falando atrocidades Sobre a Belinha Sobre a Lívia Gente Eu acho que tipo assim A gente tem um limite Sabe Vocês tão ultrapassando todos Eu como artista Peço desculpa Para as minhas Belovers Meus Belovers Belovers Duvido que ela tenha Esses direitos autorais De denominar os fãs Por isso não Alguém já deve ter usado Isso aí Para as minhas Belovers Para todo mundo Que se sentiu ofendido E agora Eu vou tomar mais cuidado Com o que eu posso Que realmente Influencia muita gente A internet tem realmente Muita influência em tudo E é isso gente É que nem uma criança Tá sendo maltratada Inclusive Tá sendo maltratada Com muito amor Né? Sim Abraço Eu sou um Não Não sou Belover não Pô Que isso Não mais o que fazer Cadê? Eu vi um vídeo dela Com a MC Pipoquinha Mais engraçado que eu ri Que o pessoal acha Mano Olha isso Você é muito doido Cara Como é que ela tem 18 anos agora? Como é que ela tem 18 anos agora? Não faz nem sentido isso mano Como que só agora Ela tem 18 anos cara? E tudo Ela sempre tem 18 Mano Ela não cresce não Mano Aquela fumaça de antes era Era vape Era vape É o mesmo vape cara É o mesmo vape mano É o mesmo vape O que é isso? Mano Mano Como é que a Bera Berenina morreu ainda? Será com alguma doença? Sei lá mano A fila pegava Que isso A mão Que isso Beijo Beijo Um Dois Dez Não Acho que é mais nojento Esse Pra esse cara aqui mano Beijar a boca da Nelly Belinha Tá ligado Que beijou 30 pessoas mano É muito Tipo assim Eu acho que só no Brasil Tem isso né Tipo assim Pensa Ela é uma pessoa Ela é uma pessoa Que ela ficou famosa Porque ela De um rolê nichado Em um local E ela pega várias pessoas Tipo assim É um meme muito único do Brasil Isso é respeito Isso é respeito Isso eu acho doido É nada Mano Onde mais tem isso cara Onde mais tem isso mano Só no Brasil tem essa parada Ela ficou famosa Só porque ela pega todo mundo Em um local específico Em São Paulo Tá ligado? Assim Ela é a pessoa Isso nunca existiu antes Ela é a pessoa mais famosa Do rolê De um rolê que você vai Você vai num rolê Na liberdade Tipo assim Todo mundo conhece ela Isso que é doido Sacou? Isso que é doido Essa não passa dos 20 Não provavelmente Ela vai cansar alguma hora Tipo Todo mundo Todo mundo é foda Todo mundo passa por essa fase Claro que não tão intenso assim Mas todo mundo passa na fase Ah Testinha Tá ligado? Essas coisas aí De rolê De adolescente Isso é normal Não tanto assim Isso não é normal Isso não é normal não Mas Não Todo mundo passa Mas ela vai cansar Daqui a uns 2, 3 anos Ela cansa Ou ela pega alguma doença Não sei mano Uma capacidade Tô bem de boa Jogando meus joguinhos Tipo assim Quando eu fazia rolê Tipo Na cidade aqui Eu não Eu não saia com gente aleatória Eu saia só com os amigos Assim Tá ligado? Eu não é capaz Por essa fase De ficar tipo Em um local aleatório Cheio Porque todo mundo me conhecia Eu não conhecia ninguém Meu Deus do céu mano Já existia um evento De beijar várias pessoas Só que começou a dar doença Em várias pessoas O governo proibiu Governo proibiu Rainha da liberdade Rainha da liberdade Num rolê aleatório Boca de corote Com o pirulito rosa Boca de corote Nem rimou a música DJ golfeia seu gostoso Moleque em faixa preta Tipo Olha isso Mano Olha essa parada Tá ligado? Corote Não, não Isso não é nem meme Ela algum dia vai passar mal Vai tipo assim Ela vai ficar zoada Ela vai ficar zoada Ela vai ter que ir num Num médico de estômago Aí Vê Fígado O que é isso, mano? Mano Eu acho que é nojento pros caras Porque eles beijam pessoas indiretamente 30 pessoas Imagina você beija alguém Que beijou 30 pessoas na festa Não é muito esquisito isso, mano? Não, tinha fila pra beijar Tinha fila pra beijar, mano Eu acho doido Isso aqui eu já tinha visto, né? Tipo, não esse vídeo assim Mas eu já Eu tô ligado, a Bela é Belinha Mas é muito doido como ela continua Ela ainda continua E ela tem 18 anos só agora também Ela acabou de fazer 18 anos Você comeria? Gente, você comeria esse miojão Feito exatamente Não, gente Eu não consigo mais editar isso Eu olhei esse miojo E eu Me deu ansia de vômito Chega Eu não vou mais editar isso Tchau